E a visita agora é aqui na Dente Spa, que já está há 10 anos no mercado aqui nessa casa. E, Alexandra, você já está 22 anos aí no mercado de odontologia, né? 22 anos, Malu. E assim, você teve o prazer de estar aqui em todas as ampliações, né, Malu? Então, assim, 22 anos de formada, com ampliação do consultório aqui com a clínica, 10 anos. E tudo passa muito rápido, né? Dia 31 de agosto, que era o dia do meu aniversário, completou 10 anos esse novo lado do consultório. E a gente não para, né? Toda hora trazendo novidade. Agora, o que está tanto na moda, eu falo, são as lentes com mínimo desgastes. Então, o paciente quer ficar com um sorriso bonito e a gente cada dia vai estudando, vai trazendo novidade e vai deixando a clínica sempre com uma alta tecnologia e uma equipe, né? Muito boa aqui. Assim, eu sempre falo isso pra você, que o consultório, uma andorinha sozinha não faz verão. Porque a minha equipe é uma equipe de ouro, é uma equipe maravilhosa. Porque todos os pacientes chegam aqui e tem todas as áreas. Tem até dermatologista agora. E você chamou de consultório várias vezes. Mas não é um consultório, é muito mais do que isso, a Dente Spa, né? Ela é uma clínica completa, como você mesmo acabou de falar. Tem até dermatologia. É, é uma clínica. E a gente fica sempre com aquela coisa de querer deixar sempre com aconchego, de trazer sempre o paciente, assim, pra um lado mais intimista. Então, a gente acaba trazendo isso falando pra consultório. Mas realmente é uma clínica multidisciplinar. Nós temos todas as áreas, desde pra fazer canal, endodontia, ortodontia, bucomaxilo, bichectomia, toda a parte também de toxina para dores, que é a toxina pra apertamento, placa. Bom, todas as áreas, odontopediatria, às vezes as pessoas não me veem tão vinculada com criança, mas nós temos odontopediatria, ortodontia, temos a, tava dizendo agora pra você, uma dermatologista especialista em tricologia, que é de cabelo. Então, assim, o consultório não para. E a gente tem que ir modernizando, vamos trazendo sempre uma questão de tecnologia, melhorando nossos equipamentos, trazendo novidades pros nossos pacientes. Porque a odontologia, ela é muito rápida em termos de tecnologia, né? Hoje é uma coisa, amanhã já tem outra. E sempre uma alegria, porque os dentes estão cada vez mais bonitos mesmo. E o tratamento sempre minimamente invasivo. Então, menos desgates, menos invasivos no sentido de desgaste. Pensar que nós vamos viver muito nossa idade e chegar com 90 anos com todos os dentes na boca. Pensar que não é só estética, pensar na questão da função, de importância dos dentes no sorriso, na mastigação, na fala. Então, é um complexo. Então, dente de uns anos pra cá tem uma importância muito grande. As pessoas sempre deram importância, mas a importância funcional e estética vem cada dia se elevando. E a gente agradece, porque assim a procura de vir à clínica é muito maior. Bom, todo mundo fala em crise, né? E quando tá crise, o pessoal não deixa o dentista pra lá? Ó, eu acredito que crise não pegou ainda essa área da odontologia, porque a pessoa acaba tendo que tratar. Porque, como eu mesmo disse agora, o dente é tudo. Então, o dente pra você ir procurar um emprego. Como que a pessoa... É verdade. Entendeu? Então, precisa estar com o dente bonito pra você dar um sorriso, pra você fazer uma entrevista. E você não pode estar com a litose. Então, é uma questão assim, é uma questão você vai arrumar um namorado, é tudo. Dente é um sorriso, é tudo. É o cartão de visitas, é a porta de entrada pra qualquer área. Bom, e aqui você tem, então, todas as especialidades. Significa que eu não preciso ficar saindo. Se eu precisar de um canal, eu faço aqui. Se eu precisar de uma extração de siso, eu faço aqui. E tudo, né? Inclusive, pra dor, maxilar. Pra dor, a placa. Então, é o meu trabalho até de mestrado, que são as placas de bruxismo. Então, pra isso, pra trabalhar, deixar o paciente com mais conforto, porque é uma dor de cabeça causada por apertamento, é terrível. O paciente sofre muito, né? Tem um monte de gente sofrendo com isso hoje, né? Um monte de gente sofrendo. Você conversa, ah, eu tenho, eu tenho demais. O grande up também do consultório são as reabilitações, são pacientes que têm perda de dimensão vertical. O que que é isso? É aquele paciente que vai perdendo essa altura, vai ficando com um olhar mais, um olhar não, uma questão assim, um rosto mais enrugado, com os dentes muito curtos. Então, a gente traz e devolve essa altura pro paciente. Então, isso melhora fonética, melhora a mastigação, melhora o sorriso, melhora, trabalha com questão de cor também, com as porcelanas modernas. Então, é um consultório completo, com todas as áreas num único lugar e com o propósito ainda de fazer um tratamento mais rápido do que o convencional. É desde o começo. A gente continua com esse propósito de fazer um trabalho que o paciente não tenha que sair do consultório, todas as áreas integradas e com o benefício de fazer com mais rapidez. Não é fazer com nenhum dia, porque tem tratamentos que nós não conseguimos, mas minimizar o tempo. Ficar até mais agradável o resultado. Agradável. E o consultório não tem muito... O consultório, de novo, falando. A clínica não tem essa cara de uma clínica fria, é uma clínica bem aconchegante, tem muito verde, justamente para não ter medo, porque de 10 pacientes que entram, a gente estava falando sobre isso agora, o paciente tem medo. Ai, mas eu vou sentir dor. Então, a gente tenta quebrar toda essa... Tem um outro medo. Olha lá. Aqui não, é que aqui é tudo muito lindo. Eu posso pagar? Ah, pode pagar. Pode pagar. Claro, estamos... Isso é importante. Muito, a gente facilita, divide tratamentos até em 15 vezes. Pode vir, a gente faz o tratamento segmentado, vamos fazer o que precisa, por exemplo, a parte da estética, ou vamos primeiro fazer a parte da função, e depois vamos trabalhar a estética. Logarinho. Isso, então tem jeito de segmentar um tratamento grande em várias etapas. Então, obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.